Música Bem-vindos ao Márcio do Brasil do PSPCA No programa de hoje vamos falar sobre a segunda parte do Rei das Trevas Que é uma minissérie, uma minissérie mais ou menos Que aqui no Brasil está sendo publicada em quatro partes A mega saga da vez da Marvel Com o Venom, ou pelo menos os simbiontes como grande protagonista E a Panini dividiu, foram cinco edições nos Estados Unidos E a Panini dividiu em quatro aqui Mas cada uma das edições tem mais cem páginas e reúne vários taíns O primeiro volume teve os dois primeiros, as duas primeiras edições E foi um volume bem interessante Esse segundo, e eu vou falar sobre ele, Rei das Trevas Trovão E a edição número 25 do Venom Eles resolveram pegar os vários taíns Para juntar e fazer uma revista Até porque se fosse trazer só as revistas principais do Venom Não ia ter... bem, ia terminar num grande encadernado Se a Panini publicasse apenas a série principal A King in Black Da 1 a 5 E as cinco edições de Venom Da mensal do Venom Num encadernado de dez páginas De dez edições que dariam umas 300 páginas Custando uns 80 reais Não seria barato? Porém, talvez fosse até mais barato Para você ter a saga inteira Pelo menos o que é necessário Para ler da saga O que acontece é que O Rei das Trevas Como foi a principal história da Marvel Nesse segundo semestre De 2020 Foi o primeiro semestre de 2020 Então eles acabaram reunindo Todos os super-heróis possíveis Em vários spin-offs Então são várias revistas que foram lançadas E elas estão sendo publicadas aqui no Brasil Principalmente na mensal do Venom E na mensal agora do Rei das Trevas Mas tem alguns outros spin-offs Tipo Vingadores Tem também uma edição especial da Mulher-Aranha Tem uma edição especial do Quarteto Fantástico Guardiões da Galáxia Gata Negra A Valkyria O Namor Bem, algumas das revistas Eu vou comprar e vou falar Por exemplo, a Valkyria É uma personagem que eu gosto Que eu gostei São poucos encadernados Já está Tem até um final Já previsto Mulher-Aranha Eu coleciono Mas outros eu vou deixar passar Porque esses taíns Eles são desnecessários E a grande maioria dos taíns Que foi publicada Dentro do Rei das Trevas Dentro da revista do Venom Também são desnecessários Para entender a saga E eu até entendo Muita gente reclamando Que essa segunda parte aqui Ela perde em ritmo Ela é chata Ela tem um monte de Encheção de linguiça Porque de certa forma é Porém Se você Olhar com uma percepção De que Beleza A Panini Ela não está Reunindo Por reunir Várias edições soltas A própria Marvel Fez Várias Várias revistas Para compor Essa saga Mesmo Elas sendo Desnecessárias Necessariamente Então A culpa nem é Da Panini assim E Tenta Bem Se vocês vão comprar As quatro edições De Rei das Trevas Tenta Curtir O que for apresentado Ou O que possivelmente For apresentado E foi nessa Expectativa Que eu fui Atrás Da revista Eu gostei até No primeiro volume Teve uns Tains Que eu achei Bem ruins Esse segundo volume Talvez os Tains Não sejam Eles sejam Até melhores Num conto geral Bem A gente começa a história Com a história Principal O King in Black Número 3 O roteiro do Donnie Cates A arte É do Ryan Stegman E vai pegar Justamente A continuidade Das histórias Anteriores Com a morte Do Ed Brock É isso aí O Ed Brock morreu E agora O mundo Tem que enfrentar As consequências Do King Sem o maior Conhecedor De Simbion Se não Que ele saiba Alguma coisa Mas pelo menos Ele sabe mais Do que muita gente E aí a gente vai acompanhar A tentativa de salvar O Dylan Que talvez ele seja A maior arma Contra o King Porém ele é só Uma criança E o Homem-Aranha O Peter Parker Teve um discurso Super legal Falando que Ok Você pode ser A maior esperança De destruir Esse Esse grande Vilão alienígena Porém Nós Heróis Já Vencemos Deuses Vencemos Entidades Cósmicas E a gente sempre Encontra uma forma Se você não quiser Não precisa Eu Peter Parker Homem-Aranha Eu falei Para a Dbrock Eu vou te proteger E eu vou te proteger E você que decide Bem Esse Todo esse texto Na verdade Ele está na revista Do Venom Porque aqui A gente só Vê o Dylan falando Eu quero machucar Alguma coisa E aí a gente vai Ter essa continuidade Tem participações Especiais Eles saem do bunker Que eles estavam Para ir para outro lugar Acabam encontrando No meio do caminho O Thor Que vai ser um grande aliado Porém ele não é um aliado Suficiente Para derrotar O Kno A história Vai Vai se prolongar E a gente vai ter No final Não vou contar A última página Que chega Um Mais uma pessoa Que talvez Ajude Mais um super herói Que talvez ajude Esse Essas Os heróis Que sobraram Inclusive o Dylan Ele faz uns ataques Fortes contra o Kno Que Mata Alguns simbiontes Ou pelo menos Tira os simbiontes De vários super heróis Como o Capitão América Dos Vingadores Mas essa página final Uma das páginas finais Sem contar A revelação final Essa briga de celestiais Que é basicamente Uma briga de dois robôs gigantes No total Massa Velho Tokusatsu E bem É divertido Encare como uma diversão A gente tem Realmente O Donny Cates Ele vem trabalhando Desde o início Essa Essa aura De terror Para o Venom E para essa criatura O rei das trevas Nessa criatura Sombria Um deus antigo Tem referência Obviamente A Lovecraft Esses deuses Criados Pelo Lovecraft Mas a história Vai pegando cada vez mais Um ritmo de ação E isso pode E certamente Desagradou muita gente Eu já esperava por isso Porque Bem A gente está se tratando De Marvel E de uma saga Principal da Marvel Vai ser uma história De ação Só com uma Pincelada De horror Talvez Aí a gente vai Para os taíns O resto das 120 páginas Tem 144 páginas São vários taíns Taíns Até que divertidos O primeiro A gente vai acompanhar O Cavaleiro Negro Ele perde O status de Vingadores Já faz um tempo Porque a espada De Ébano Meio que Toma conta dele Ele vira um Grande de um assassino Ele tem que controlar Vai se isolar E tal Mas nesse arco Nessa história Nesse taíns A gente vai ver Um pouco mais Da história Da espada de Ébano E um pouco mais Da origem Do próprio Cavaleiro Negro Que nem ele mesmo Conhecia E isso vai ligar Ao Rei das Trevas De uma forma Bem interessante Mudando o status Cor do personagem E eu quero ver O que vai acontecer Daqui pra frente Essa história Foi do Simon Spurrier A próxima história Do Sinan Maguire E é a segunda parte Do arco De três partes Da minissérie Da Gwen Da Venom Gwen Aranha Contra a Mary Jane Carnificina E é só uma continuidade E é só uma continuidade Da história Da mágoa que a Mary Jane Tem pela Gwen Stacy Nunca levar a sério Esse lado roqueiro Que as duas tem No universo delas Na terra delas Mas o mais legal Mas o mais legal Talvez seja A arte Da história E o Flaviano E o Guiguara Fazem os desenhos E esses desenhos Eu gostei bastante Principalmente Do design Das personagens A roupa da Gwen Aranha A Gwen Aranha Venom Já é legal Mas essa Carnificina roqueira Com uma Um machado Meio Guitarra Foi muito bacana Uma das coisas Mais divertidas Da saga Bem Em seguida A gente vai Para os Carrascos Os Carrascos Eles são um grupo Para quem não está Acompanhando Oxman Como eu Mas eu dei uma pesquisada Eu li o comecinho Os Carrascos É uma É um grupo De piratas Que cruzam Os mares Da terra Em busca de mutantes Para levar para Cracoa Quem lidera Esse grupo É a Kitty Pryde E a gente tem Vários personagens Que foram trocando De quando eu vi Do comecinho Para agora Bem A gente tem o Gary Dugan Nos roteiros A arte do Luke Ross E aqui Os Carrascos Eles estão Tem uma missão De tentar Resgatar A Aurora E o Scott Summers A Tempestade E o Cyclops Eles foram Venomizados Mas no meio do caminho Eles salvam Um barco Que está sendo atacado Por dragões E no fim Eles descobrem Que aquele barco Está traficando pessoas Para os Estados Unidos E aí eles salvam Essas pessoas E levam para Cracoa A história Dos Carrascos Ela é uma das que mais Tem a ver Com o próprio Desenvolvimento Da linha principal Dos personagens Do que Com a saga Rei das Trevas No fim Eles não vão salvar Quem eles tinham Que salvar Eles resgatam Essas pessoas E levam para Cracoa E levam para Cracoa Colocando os primeiros seres humanos Dentro da ilha Da ilha exclusiva De mutantes E Cracoa Vai tomar uma nova Uma nova É Um novo papel Dentro da ordem mundial Fazendo esses resgates E levando refugiados De um lugar para outro Vamos ver o que vai dar Num desenvolvimento Na própria mensal Dos X-Men Na própria franquia Dos X-Men Tem várias mensais Em seguida A gente vai para A Pantera Negra Do Geoffrey Thorne Com Hermann Peralta E Jesus Abortov É uma história grande É uma história específica Que não saiu na mensal Pensando que várias Dessas histórias Algumas saem em mensais Outras saem Em spin-offs Próprios E aqui a gente vai Ver o Pantera Negra Tentando evitar A invasão Dos Simbiontes Em Wakanda E o todo poder Que Wakanda Proporciona É bem interessante A forma como eles trabalham O desenvolvimento De Wakanda E como realmente Wakanda não tem nada a ver Com o resto do planeta Terra A evolução Tecnológica Que ele apresenta É muito maior E bem Eu não vou desenvolver Mais do que isso Mas durante grande parte Está esse embate Até Até chegar a uma conclusão Mais interessante Bastante diferente Que vai impactar Provavelmente Nos próximos números E aí a gente vai Para Venom Venom número 25 Que tem justamente A Venom número 33 A mensal americana Venom 33 E duas Na verdade Três histórias A Symbionte Spider-Man King in Black Que eu não vou comentar aqui Ela é uma minissérie Que não tem nada a ver Na verdade Com King in Black Ela se desenvolve De forma De forma própria E aí quando tiver As cinco partes Eu comento sobre ela Num vídeo a parte Tem King in Black Thunderbolts Número 1 É uma série Em três partes Aqui é o início dela E Feniletilamina Acho que eu falei direito Que é da Marvel Presents Comics Número 5 Do Venom Que foi publicado Em julho de 2019 Essa história Feniletilamina Ela é uma história Tapa buraco Para preencher As 100 páginas E ela não tem nada a ver Com o resto Do desenvolvimento Do ataque Do Kino A Terra Na verdade Ela se passa Até um pouco antes O Venom O Clintar Ele está descontrolado Parece que ele está Querendo comer cérebros E o Ed Brock Quer evitar Que isso aconteça Então é uma historinha Completamente Nhe Que não vale a pena A história Principal Que é a que faz Parte da saga Ou que faz parte Diretamente da saga Que é a Venom 33 Ela é bastante interessante Porque ela começa Mostrando Esse Esse conflito Do Dylan E do Homem-Aranha Falando Eu te salvo De qualquer forma Você não precisa ser O herói que eles Esperam que você seja E o Dylan Fala aquela frase Eu só quero matar Alguma coisa Só que a Venom 33 Não vai acompanhar isso Isso aí Foi mostrado Na King in Black Número 3 Que está na Rei das Trevas Trovão O que a gente vai acompanhar É o Ed Brock O espírito do Ed Brock É o que sobrou do Ed Brock Que está dentro Dessa colmeia de mentes Que são os simbiontes Os códex Que sobraram Na edição passada Ele reencontrou Dois outros mortos Que é o Rex Aquele carinha Que vestiu um simbionte Que participou da guerra do Vietnã E o Flash Thompson Que é o melhor Venom De todos O próprio Ed Brock Fala isso Enfim Eles se encontram E é A história A aventura Vai se passar Nesse que seria O sistema nervoso Da mente coletiva Dos simbiontes A gente tem uma cena Uma página dupla Muito legal Do Dylan Destruindo um simbionte E libertando O Capitão América Essa destruição Ela é sentida Pelo Ed Brock E aí a gente sabe Que existe Uma certa ligação Entre o Ed Brock Uma ligação mental Algum tipo de ligação Entre o Ed Brock E o filho dele E os outros simbiontes Então ele sente A morte dos simbiontes E é através Desse sentimento Que ele tem Dessa ligação Que ele tem Com os outros simbiontes Que ele entra Numa Numa fenda Que aparece E aí ele vai Justamente Para o sistema nervoso É bem interessante Porque aqui A gente vai ver O desenvolvimento De um segundo front De batalha Enquanto os heróis E todo mundo Que está vivo Está lutando Contra o Kinum Em Nova York A gente vai acompanhar O Venom Ou o Ed Brock E seus companheiros Companheiros Ex Ex Simbiontizados Lutando dentro Do próprio Dentro da própria mente Coletiva Dos Dos simbiontes Com dragões E tudo E para terminar O vídeo A gente vai Para o primeiro Número Do Thunderbolts E Nossa Eu não estava esperando Achei que ia ser Mais uma historinha Boba E esquecível Mas ela é Bem bacana O roteiro Do Matthew Rosenberg Com o arco Do Juan Ferreira E é Super divertido Porque a gente Começa Bem Esse Thunderbolts Basicamente É uma Versão Da Marvel Do Esquadrão Suicida Onde a gente Tem Ao invés Da Amanda Waller O rei do crime O Wilson Fiske Prefeito de Nova York Ele reúne Um grupo Na tira da prisão Reúne um grupo De super vilões Para enfrentar O Kino E Quem não aceita Digamos que sofre Certas consequências Assim Como as pessoas Que não Que resolvem aceitar E depois fogem Também sofrem Consequências A não ser que seja Um vilão De primeiro escalão Com eles Não acontece nada Mas a gente Vai acompanhar Esses vilões Fazendo uma missão Dentro de Nova York E são vilões Completamente B Acho que o mais conhecido Aqui é o Badrock E Quando o Badrock É um dos mais conhecidos O resto É bizarramente Esquecível E É divertida A história Ela tem um tom De humor sarcástico Que cabe muito bem Para os personagens Inclusive Tem alguns desenvolvimentos Pelo menos Nesse primeiro volume Que eu acho Que o autor Esqueci o nome do autor Mais uma vez O Matt Rosenberg Ele tirou Do primeiro filme Do Esquadrão Suicida Mas Melhor Ele O primeiro filme Do Esquadrão Suicida É horrível É um erro Aquele filme Mas ele consegue Trazer alguns elementos Alguns Algumas Sequências Para a história Que funciona Numa comédia E nessa comédia Escrachada Comédia Escrachada De ação Que acaba sendo Essa história E justamente Essa página É uma que é Muito saída Do Esquadrão Suicida Do filme Do Esquadrão Suicida Mas eu deixo vocês Lerem a história E depois comentarem Se vocês Encontraram O filme Do Esquadrão Aqui ou não O grupo Certamente Ele se encontra aqui E é legal É divertido Eu achei muito Engraçado Acompanhar Esse grupo E vamos ver O que a próxima edição Está vendo O número 26 Ela traz as edições Número 2 e 3 Fechando esse arco Do Thunderbolts Eu quero ver O que vai acontecer Com eles Mas por enquanto Vamos ficar nisso Rei das Trevas Número 2 Trovão Que é o subtítulo E Veno Número 25 Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Se inscreve no Facebook Me sigam no Instagram Na RoboPrestogalde Onde eu falo sobre filmes e séries Todos os dias Com resenhas novas Tem também O Fortaleza Quântica Que é um podcast Onde eu Amigos meus Principalmente o Rafael Do Multiverso 38 A gente fala sobre filmes Séries, quadrinhos Faz entrevistas Fala sobre outras coisas São episódios atemporais Então dá pra assistir Qualquer um deles Em qualquer momento Tem tantos Tanto as lives A maioria Estão lá no meu Aqui no canal Quanto os podcasts Eu aconselho Assistir os podcasts Porque eles são Versões já editadas Elas são menores Dá pra você escutar Em qualquer lugar Baixando no Spotify No Courage Vocês encontram Em outros agregadores De podcasts também Além disso Tem o Nick da Amazon Qualquer compra O Nick da Amazon Ajuda muito o canal Essas histórias Tem na Amazon Dá pra encontrar Por lá Até por preços Mais baratos Do que os preços De capa E é isso Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Comentem Se vocês estão lendo Rei das Trevas Se não estão Se já desistiram Ou não A gente compara Comentários E a gente se vê No próximo episódio Até mais E bons conteúdos Tchau 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 Obrigado.